E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Tava lá na minha cara sem colar, porque quando me vê você treme, a minha frente parece gelatina. A diferença do guri para o jovem, a qualidade do freestyle é a potência da minha rima. Pra você compreender, vou, faz até tua cara sair pra fora, faz você ter nojo depois querer ir embora. Faz em tudo a tua mente, a palma desabora. Vai se fuder, é o que eu tenho pra te dizer. Só punchline e faz a minha cara sair pra fora, eu tô pagando pra ver. Porque até agora ela saiu. Eu falava assim, você falou que eu tenho medo do sistema. Eu rimava quando o Bolsonaro tá no poder, diz que tem que ter medo de mim. É diferente a brincadeira. Você sabe que na sua frente eu não tremo. Quando eu vi mais ou menos eu dou um rao de componente. É tipo as crianças que não ganham, mas eu não queria mesmo. Fala de graça, meu mano. Sabe que eu sou sagaz. Se você tem o melhor pra fazer, então para de falar, chega na sua hora e faz. Você quer me chamar de criança? É isso mesmo? Mano, me ignore. Mano, você joga que sempre que chega na batalha toma um tol. Sai ele fora, aí eu vou abrir o story. Porém, eu te mando pra cama. Você é público. É o chico da geração da rima, mas só que você reclama que ele tá nova. Ele falou aqui, eu choro no story. Mas escutou o que ele falou agora? Mas você esqueceu de falar que antes de eu chorar no story, eu chego aqui e faço história. Sabe, meu mano, que eu rimo sem zelo? Até tirei a máscara, nem preciso de máscara. Olha pra mim, eu sou seu pior pesadelo. Você é uma máscara. Um bom obrigado por avisar, pois eu tinha percebido. Foi que você é feio enquanto o alto é tua boca. Tenta mandar uma rima, sua prova que é enrugido. Nossa, ele faz história. Por isso que agora, você não entende nem apetece. Você nunca faz história. No palco você faz story, pois ele dura 24 horas e desaparece. Entendi, tá ligado, meu mano. Sabe que eu sou eficiente, a história dura 24 horas. E você que eu não consigo durar um minuto e meio na minha frente. Você tá acima da boca. Essa de quem eu te mando até o fim. Agora eu vou levar o jogo de pão do barrigo e pego do aparelho, o corpo quer perder pra mim. Aê, 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 sabendo que ele tem uma vivência adulta. Ele também tá vindo, porque é meio chucra. Ele não curte tomar um suco de fruta. Só bebe energetes, faz ideia do truta. Calma, calma aí que eu vou esclachar. Quem me falou, eu tenho muito pra falar. Só bebe energetes, só curte Red Bull. Vai fazer seu córrex e não vai tomar no cu. Eu já tô fazendo meu barris em brasa. Você é aqui que cobra, eu acho que ganhou asa. Então vou te tirar. No verso não se engane, vou tirar a sua asa. E raiz, cagou de tsunami. Já que é energético, então você pega vibe. Não, por isso mesmo que você toma punchline. Toma o suco de fruta, no verso já expande. Hoje a limonada é bem saborosa com o seu sangue. E rolar nem com os irmões. A guerra no mundo são outras situações. Eu vou te dizer, meu filho, se eu vou falar. Não tenho o que responder, só ficou de blá blá blá. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É isso mesmo. Ele já tá em terreno. Você é dos raús, putz, os integrantes ao menos. Vai dar de a milhão. Mesmo se não tiver eu, tem as irmãs em teus irmãos. Quem não tá vinculado e com o outro é vacilão. E morre na contração. Como assim tem os irmãos? No verso agora já sem ele. Você foi contraditório de forte, não fecha com eles. Você tá entendendo? Conversa, mente alta. Você tá se engasgando e morrendo na própria palavra. Nunca que morri, por enquanto eu tô matando quem diz que é MC. Porque não tem pressa e o verso se esconde. O menino tá consciente e nós não temos mons. Então, nossa vez essa pique-monte até falha. Nós não temos mons e eu sou monstro na batalha. Não entende? No verso, que agora você sai mágoa. Na verdade a foto é só que eu te empresto uma água. Nós temos caixão. Mas eu posso falar um, tu cavale, tu só tu tem. Mas eu posso fazer um, aquilo que eles não fazem. Sabe por que que eu faço a minha rima? Sempre eu me rio e vou além. É fácil falar do que os outros conquistam. Mas é difícil fazer o que convém. É por isso que eu tô. Com viver e fazer o rima com disciplina. Sempre levando tudo e jogando a barba pra cima. Sem a vontade do vídeo, cê sabe. Hoje é Halloween e tem sorte. Eu não sou coveiro, mas só você eu sou. Porque eu trouxe a sua morte. Tá ligado? Luta que eu morto, que você é o salafário. Disse de falar do troco dos outros. É só você se fudeu. Só que todo mundo aqui acompanha as ideias. Quem falou foi você que falou do meu. Você disse dar uma casa pra mãe. É sua obrigação. Tá ligado? Vou seguindo no tempo. Eu mostro que agora eu mato do ilusão. Ele deu uma casa pra mãe dele. Cê tá ligado? A ideia é rara. E quando sua mãe te deu sua vida. Por acaso ela jantou na sua cara. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. Vivo a dia. Três, dois, um, viva! Minha lana não jogou na minha cara. Então entenda, aliado. Mas fala isso pra todos os filhos de mãe que foram adotados. Sabe por que essa história converte? Porque eu faço isso por dor. Para os que falam do progresso, sempre foi os filhos me vendo no amor. Se você tá ligado, meu parceiro, que nossas ideias já se contestam Pra mim, muito mais importante do que o carro É um abraço e um beijo na testa Você tá ligado, você já perdeu Você trompou com o seu barraco Só pra confirmar que o Lula é o presidente Com a sua carne, vão fazer churrasco Não vai fazer, cê não vai fazer Porque minha carne é diferente Ela tem o que eu sei ver Até porque cê sabe que o bagulho é diferente Cê vai falar mesmo de abraço Correndo essa porra aqui na sua frente O rei do abraço O rei do abraço de bosta Esse é pior do que justo Abraço de facada na cota Cê tá ligado, cê se fudeu Manda por cê, cê já perdeu Hoje os vossos da Maravilha morreu Tá ligado, é desse jeito Ontem o sistema Já tá ligado até o final Sempre é meu lema Rima comigo, truta Pra você não vale a pena Logo no beat, cat bandido Com o terror do da pena Ai, se você não é de rima Que cê não tem Eu sei que você não progresse Fata pelas de sangue Mas não vai além Nunca vi no trem E se o papo corpo está aí Na terra de rima Cê não é ninguém E já tá ciente Que você é quem? O indigente Já não sabe a contagem A delinquente Não me lembra Respeitem-me se é batida Quando que o da pena Te filmou na sua corrida Ai meu parceiro As minhas ideias não vingam Esse que é o cara Que passa vergonha na mídia Mas tá quinta hora Cê paga de bravo Mas pra mim eu já sei Cê só para de largar Uma vida você falou bem certo Nessa batida Realmente truta Eu sou vergonha pra mídia O da pena nunca que vai filmar Minha corrida Porque ele só filma Quando os parceiros Perdem a vida Só filma Quando o pavelado é alvejado Não vê quando nós faz o corre E é esforçado Então faz favor Não vem com as ideias loucas Se eu corre fazer rap Cê nunca trampou na boca Eu nunca tô perto da boca Mas inspirei quem tá lá Pra poder fazer o som E chegar no meu lugar Cê falou que não sabe quem sou Sou coiote da leste Como não sabe quem sou O meu nome cê conhece Conheço esse seu nome Conheço você Já vim com o microfone Mas pega essa visão Que mano eu já não nego Pra ser coiote Calma no seu cu Eu sou caramelo Os quebrada bom Sempre chega e surpreende Faz o que nós pode Pai, nunca nós se rende Por isso nós mostram As ideias diferentes Cê já sabe Nós cantamos o que vive O que nós sente Dá muita gente É o que nós fala Mas se a vivência Não é sua Mas não cê só tá Metendo mala Então dá hora Coré de paga De marginal Que enquanto cê fala Do que vem Eu sou hoje linal Hoje linal Não foi ao contrário Do que vendia Falando de crime Na periferia Coisa que só falava lá Antigamente O fato de só sentar Você não via Mas durou pra sempre Aí eu sinceramente Você pra minha modinha Cê tá lembrado Eu mandei quatro Manda quatro Certo Já faz dia a linha Olha aí Se não já Continua Aí não é pagão Mas não segue Tranquilo e calmo Cê sabe que eu vivo Bem Através de mim Vários salvos E cê sabe Que também são vários Salve Porque nós Tanto que vive Nós não escuta E faz o que sabe Pergunta Quem se deu a mão Quando nós tava No vagão Mas quando estoura No mundo Mas não cê Não pira Mas não sou eu que tô vendendo Mas não sou eu que tô vendendo Isso E quando eu pego Um mais diferente Eu não sou omisso Não falo da boca Não falo do crime Eu vivo com o mic Se é bom Sobe no ring Mas então pensar comigo Tá ligado Eu tô gabundo Mas então pensar comigo Tá ligado Vagabundo Nós vai mandando Acima Que é mil pima Por minuto Nós vai narrando Aquele submuto Imagina um menor Que quer alguém Que deixa de verdade Ganhar um mundo Tá hora Com o troll E você é espelho Pra toda quebrada Mas eu fico Falar um bagulho Sobre sua caminhada Mandou levantar a mão Mandou deitar no chão Corote Se é o crime Ou pata de coisa A palavra Boa, 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 boa